Morando com os pais Bom, é totalmente diferente do que morar sozinho Morar com os pais é sempre melhor Porque você sempre vai estar mais bonito Você sempre vai estar mais gordinho Você vai ter sempre comida lavada Comida lavada Você vai sempre ter comida Você vai sempre ter roupas lavadas Você vai ter sempre tudo pronto na sua vida, né, mano? Por isso que eu prefiro morar com os pais, né, mano? Porque, não porque eu sou folgado, né, mano? Porque, tipo assim, não tem tanta despesa, né, mano? Olha pra mim Tipo assim, você tem... Você começa a receber, vamos supor Aí você mora sozinho Você vai ter que ter despesas, né, mano? De luz, água, internet, tudo, mano Pra morar sozinha, mano E morar com os pais você não teria essas despesas tantas, né, mano?